Música Saudações meus amigos de todo o Brasil, também parte do exterior Mandar meu alô e meu abraço para Giovana Raquemi E os nobres amigos que se encontram lá em Portugal e também lá em Espanha, viu? Esses lugares aí mais longínquos, eles também nos acompanham Meus queridos, esse aqui é um lote de moedas que eu comprei lá do Louros Sena Na feira de ontem, na feira de sexta-feira Ah sim, e devido a muitas perguntas eu vou mostrar as moedas que eu comprei por mil reais As moedas de prato, inclusive o patacão Eu vou mostrar aqui as moedas que eu comprei por mil reais lá na feira do shopping, viu? Já já eu mostro para vocês Comprei esse lote aqui e já me surpreendi Eu estava procurando algumas datas escassas Essas aqui, olha, são moedas que eu estou separando Que elas não estão muito bem preservadas Estas aqui do lado, elas estão no estado colecionável ainda, viu? Tá boa, colecionável Aqui é só fazer uma limpezinha, isso aqui não... É uma sujeira aqui Eu me surpreendi, olha aí, que eu achei até agora Me surpreendendo aqui nesse lote Olha só, achei aquilo, olha outra aqui, olha Eu acho que eu vou achar mais aqui, olha aí Olha o brilho de cunho Não tá bonita? Olha só, dois cruzeiros de 1946 Moço de Deus, mas que peças bonitas, olha Foram tiradas, eu acredito, do mesmo lote Porque estão muito bem preservadas Com o brilho de cunhagem original Moedas de bronze e alumínio Moço, só essas moedas aqui tirou o dinheiro do lote todo, viu? Valeu, Lourosina Abração pra ti, meu irmão Muito obrigado Estou separando aqui algumas moedas Eu vou dar uma pausazinha aqui E depois eu mostro o que foi que eu encontrei mais De novidade, assim, interessante De 1950 e pouco Porque são datas escassas Vou procurar aqui de mapa duplo Aqui só tem de um cruzeiro e dois cruzeiros, viu? Então, vamos embora Beleza, meus amigos Terminei aqui Deu um pouquinho de trabalho Porque eu tava olhando ali no catálogo, viu? Encontrei coisas interessantes Eu vou mostrar pra vocês Esse lote aqui São o lote dos rejeitos, né? Depois eu vou fazer uma nova garimpagem Vou selecionar coisa daqui que eu fiquei em dúvida Agora daqui São moedas que tem as gravuras Se tiver BC, MBC Eu já, moço, eu já dou valor, viu? Se tiver MBC Aí é que eu dou valor mesmo Enfim, estas aqui, por exemplo Ó, estas aqui tiveram várias avarias, olha Viu? Vários picotes E não são legais Pelo menos Para colecionador Não vai querer isso aqui, né? Na coleção Porque a tiragem foi alta Dessas aqui, então Se fosse uma escassa aí Mesmo assim Eu ainda vou Fazer uma nova garimpagem lá Viu? Naquele monte ali Agora esta aqui Como eu falei Aqui dá pra aproveitar O que foi que eu encontrei de novidade? Conforme eu falei pra vocês No começo Estas aqui Bonitinhas Com brilho de cunho ainda Encontrei outra Olha só Com brilho de cunho ainda Eu quero pegar só no bordo Pra não pegar Aqui na frente Encontrei Mais Estas duas aqui Não são tão novinhas Mas Estão bem preservadinhas também Bonita Brilho de cunho ainda, ó Brilho circular de cunho E encontrei Estas duas aqui Vocês conseguiram notar aí? Não? Eu vou aumentar aqui Eu vou ampliar a imagem Pra vocês verem Olha só Tem uma linha aqui Nesta aqui, ó Uma linha Aqui Uma linha bem fina Acima do nome Brasil Que vai até Do outro lado aqui, ó Olha aí Cunho rachado Cunho trincado Ó Olha esta outra aqui também Dá pra ver também, não dá? Percebam bem Aqui, ó Neste cantozinho, ó Tá vendo? É um defeito? É Não agrega valor assim Interessante Não agrega esses valores Interessantes não Mas Pra mim é interessante Viu? Estas duas Achei interessante Agora O mais interessante Que eu achei Foi aqui Estas aqui Olha Estas aqui Estas aqui Foram mais interessantes Por quê? Aqui A gente costuma procurar Muito Na faixa De 1950 Pra cima Aqui É de 1951 1951 Essa aqui Tá valendo No catálogo 60 reais Pra MBC Então aqui Já Já deu aqui Viu? Porque Esse lote Dordinho aqui Eu comprei na feira do rolo Somente por 60 reais Rapaz Estou falando Pra vocês Esse montinho Aqui é de 1950 De um cruzeiro Esse aqui 1951 Aí Pula Não tem 1952 Que 1952 Vale 60 reais Também Pra MBC Segundo o catálogo Aí pula Pra 1953 Melhor dizendo Viu? 1953 Depois 1954 Aí E 1955 Mais Aqui Agrega 60 reais De valor É esta aqui Olha 1954 Essa aqui De 1954 Ela tá ali No catálogo Por 40 reais Viu? 40 MBC É Isso aqui Que parece Anil Isso aqui É oxidação Devido ao cobre Empregado No 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 metal Viu? Então eu vou remover Esse anil aqui Eu vou fazer uma limpeza Porque isso aqui Não é pátina não Viu? Isso aqui é oxidação Porque como essa moeda É valiosa Ela é escassa Eu vou Vale a pena sim Fazer uma restauração Dela Viu? Beleza meus queridos Isso aqui O vídeo Da garimpagem de hoje Agora eu vou mostrar Pra vocês O Que foi que eu comprei Lá na Por mil reais O lote Lá na Feira Lá no encontro De colecionadores Lá no Shopping Viu? Esses aqui Já eram meus Aqui ó Esse lote Tá junto Com esse outro Que já eram meus Viu? Lote de prata Só coloquei junto E o que eu comprei Tá aqui Comprei que Empregou mil reais Viu? Lembrando Duas das moedas Que eu comprei No lote Não está aqui No caso Foram nove moedas Viu? Aqui tem Três Três Seis Sete Tá faltando duas Porque eu coloquei Na minha coleção Por quê? Porque uma era Dois mil reais Estrelas ligadas Que eu não tinha E eu coloquei Ela não tá assim Num excelente Tá de conservação Mas enquanto eu não arranjo Outra melhor Eu coloquei ela E eu coloquei também Uma das mais valiosas Que é de Dois mil reais Mil oitocentos e sessenta e nove Lustre Viu? Faltava ela na minha coleção E ela tá MBC bonito Tá lá na minha coleção E eu vou mostrar O restante aqui pra vocês Vou mostrar uma por uma Essa aqui Do Santos Dumont Não é uma prata De teo alto Prata baixa Aqui Mas foi junto No lote Essa aqui De mil réis Mil réis Bonita demais Se eu não me engano Mil Novecentos e cinquenta e oito De prata Doze gramas e meia Se eu não estiver enganado Prata alta Viu? Essa aqui Foram fabricadas dela De prata alta E prata baixa Essa aqui Assim Dizem que dá Pra ver Com alguns pontos Algumas coisas Mas não é Uma regra Definitiva A regra Definitiva Seria Testar o TO Do metal Mesmo Da prata Viu? Essa aqui também Olha que legal Dois mil réis Aqui que é o símbolo Do nosso canal O busto Do Dom Pedro Segundo Olha que legal Mil oitocentos e oitenta e nove Aqui Coloquei Aqui é vinte e cinco gramas Viu? Gigante Muito legal Cereja do bolo Vou deixar por último Viu? Olha essa aqui De dois mil réis Vinte gramas XX Né? Aqui de mil Novecentos e sete Muito bonita As gravuras Estava preservada ainda Viu? Legal Prata alta O TO Alto da prata É Essa aqui também De mil oitocentos e oitenta e nove O busto do Dom Pedro Muito legal Muito legal mesmo Bacana demais Aqui Viu? Igualmente essa outra Igual aqui, ó As duas São até do mesmo ano Viu? Muito bonita Prata E esta aqui Nobreza aqui Olha que legal Olha que legal Olha aí Novecentos e sessenta réis Ou popularmente conhecido como um patacão Essa aqui é de mil oitocentos e dezoito A letra R Aqui R Tá um pouco apagado Mas R Viu? Legal Essa aqui Esses patacões aqui Eles são muito apreciáveis Entre os colecionadores E Os patacões Os novecentos e sessenta réis São as moedas mais estudadas Do Brasil Viu? Por quê? Porque elas foram utilizadas Outras moedas estrangeiras Para cunhar novecentos e sessenta e cima Como aquela de oito reales De Carlos Carulos Esse aqui Eu identifiquei Ou pelo menos Tentei identificar A efígie Do Carulos Eu vou tentar identificar Mostrar aqui para vocês Aqui é as costas do Carulos E E aí tem um laço Um ramo de oliveira Aqui Mas Só com a lupa Direitinho Você olhando com a lupa Os detalhes Aproximando muito bem Você vê Deu para perceber Que é do Carlos Carlos Quarto É o quarto Viu? Não é o Ferdinand Carlos Quarto E que também Eu percebi Que é do México Viu? Do México Oito reales Mexicano É Carlos Quarto Pelo que deu para entender Aqui nas gravuras Viu? É estudando Olhando direitinho Dá para a gente perceber É A efígie Que era da moeda base A moeda base Eu identifiquei até um local aqui Onde A primeira coisa que você Tem que procurar É a cruz Da coroa Do Do antigo Da antiga moeda Que ela era antes Enfim Depois eu Eu procuro aqui Pois está aqui meus amigos Teve esse patacão E estas moedas aqui E mais duas Então no total Foram nove moedas Viu? Por mil reais Eu achei super interessante Não só porque Tinha duas moedas Que eu precisava Para minha coleção Mas que também Veio este patacão aqui Muito interessante Está aí Muito legal Fiquei feliz Eu quero agradecer Imensamente o carinho De todos vocês Terem me acompanhado Até aqui Valeu mesmo Abração Vou ficando por aqui Nobrezas Valeu Forte abraço Aldo Santos Ficando por aqui Valeu meus queridíssimos Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON